Tu eras aquela que eu mais queria Para me dar algum conforto e companhia Era só contigo que eu sonhava andar Para todo lado e até quem sabe Talvez casar Ai, o que eu passei Só por te amar A saliva que eu gastei Para te mudar Mas esse teu mundo era mais forte do que eu E nem com a força da música Ele se moveu Mesmo sabendo que não gostavas Eu coloquei o meu anel de rubi Para te levar ao concerto Que havia no rivolinho Era só a ti Que eu mais queria Ao meu lado no concerto Nesse dia Juntos de mãos dadas No escuro a sentir Aquela música maluca Sempre a subir Mas tu não ficaste Nem meia hora Não fizeste um esforço para gostar E foste embora E foste embora Contigo Aprendi Uma grande lição Não se ama alguém que não ouve a Mesmo a canção Mesmo sabendo que não gostavas Mesmo sabendo que não gostavas Empilhei o meu anel de rubi Para te levar ao concerto Que havia no rivolinho Foi nesse dia Que eu percebi Nada mais por nós Havia a fazer A minha paixão A minha paixão Por ti Era um lume Que não tinha mais manhã Por onde arder Mesmo sabendo que não gostavas Empilhei o meu anel de rubi Para te levar ao concerto Que havia no rivolinho